O que é consertar a unha ao contrário? É quando ela não descama na ponta, porém ela cresce e fica esse vão entre a cutícula. A minha unha ela não é de gel e nem esmaltação de gel. É um truque que eu uso quando eu pinto, que eu vou deixar no card aqui em cima para vocês, que eu já gravei aqui no canal para vocês assistirem depois. É um truque que eu uso para o esmalte durar mais tempo. Aqui a minha unha já tem três semanas que eu não faço ela, então eu só lixei para manter o formato de estileto. E daí o que você vai fazer? Você vai pegar essa partezinha aqui de empurrar a cutícula. Vai pegar uma escovinha, pode ser escova de dente, qualquer escovinha que você utiliza para a unha. vai dar uma limpadinha para tirar a cutícula que a gente empurrou. Se você achar necessário passar um alicate, se você costuma usar, eu vou deixar a minha assim, eu não vou tirar a cutícula. No final a gente passa um hidratante, ela fica ótima. Então como que a gente vai consertar essa parte quando a gente não quer perder tempo pintando a unha toda? São três jeitos. O primeiro você vai passar aquela fita líquida, que no caso aqui eu não tenho, mas você pode passar a fita líquida aqui ao redor e onde ainda tem esmalte e vim com o pincel de esmalte empintando. E daí quando você tirar a fita vai ter coberto essa parte. Eu não tenho a fita líquida, então qual é o outro jeito? Você pode pegar uma esponjinha e fazer aquele truque de batidinhas e se ultrapassar um pouco a linha não tem problema, vai ficar um efeito degradê. Nunca esquecendo que para consertar essas falhas o ideal é sempre usar esse tipo de esmalte, que é um esmalte, não chega a ser glitter porque o glitter é mais grosso, mas pode ser o glitter ou esse aqui que é um glitter mais fininho, digamos né? Que também ele é mais grosso, com uma camada ele já vai cobrir bem. Aqui eu vou utilizar o dourado. Então como você pode fazer? Você pode pegar o próprio pincel do esmalte, tira o excesso e você pode dar batidinhas com ele mesmo se não quiser usar esponja. Você pode ir pintando normalmente, faz um efeito assim... Olha como fica. Daí você vem, deixa dar uma leve secadinha e vem com o extra brilho. Lembrando que isso aqui é só para uma emergência quando você não tá afim de fazer a unha. Ó, se você não deixar secar, vai acontecer isso aqui ó, vai acabar borrando. Então é melhor deixar secar, eu vou fazer em outra unha. Esse conserto vai durar mais uma semana, uma semana e meia, aí vai depender, né? O que você vai fazer com a unha. Ou somente por um dia mesmo, você tem um compromisso, não dá tempo de consertar a unha. Você limpa com um algodão. Ó, vou deixar dar uma secadinha pra depois vir com o extra brilho. Outra opção, como eu falei, né? É usar a esponja. Então eu vou passar o meu esmalte aqui. E vou carimbar a unha. Ó, com a esponja não cobre tão bem quanto usar o pincel. Então, se eu fosse indicar, eu indicaria usar direto o pincel do esmalte. Ó, gente, agora já deu uma leve secadinha. Agora sim, eu venho com o extra brilho e secagem rápida. Pra não dar aquele problema de borrar como aconteceu nessa aqui do meio, que eu não esperei secar e acabou borrando. Essa daqui, ó, eu fiz com a esponja. Também deixei secar e vou vir com o extra brilho. Tá pronta a sua unha. Mas daí você me pergunta Tá, Paty, mas se a unha toda tiver assim, ó. Com esses defeitinhos assim em cima e na ponta também tiver descascada. Logo imaginei que você ia me perguntar isso. E fiz uma unha pra você. Eu peguei e fiz ela todinha com a esponja. Espera dar uma leve secada pra não borrar. E vem com o extra brilho. E tá pronta a sua unha. Então foram essas as opções. Se ela já tiver toda borradinha, se em cima ela já tiver crescido, se ela tiver borrada em cima, se ela tiver descamada nas pontas, é só passar a esponja dando batidinhas na unha toda. Vim com o extra brilho. Esperar secar e tá pronta. Aqui eu fiz com a esponja. Aqui eu fiz com o pincel. Direto com o pincel. Esperei secar, passei o extra brilho. Aqui eu não esperei secar, deu uma leve borradinha. Mas também não ficou ruim. Se você quiser que seque ainda mais rápido, é só mergulhar as unhas numa água gelada, que ela não vai borrar, não se preocupe. Então, curtiu? Então, não esquece! Deixa o teu joinha, se inscreve no canal e compartilha com as suas amigas. Um beijo, até a próxima! Tchau! Tchau!